O Progresso do Samizém a escalou a República da Namíbia no dia 15 de janeiro de 2016 para estágio de pré-temporada do Campeonato Nacional de Futebol, agora denominado Girabola Zap. Hotel Safari, uma das unidades hoteleiras prestigiadas da cidade capital da Namíbia, Viroc, foi a escolhida para alojar a locomotiva liderada pelo seu vice-presidente, Manuel Dias dos Centros. Avaliar os aspectos técnico-fisiológicos estavam na base das necessidades do plantel treinado por Albano César e para tal, a equipa iniciou os jogos de controle. O primeiro jogo foi disputado no dia 17 de janeiro no estádio Sonoyoma com Orlando Pirates, equipa que também atua na primeira divisão da Namíbia. 0-0 foi o resultado final da partida e, dali em diante, a equipa não arremessou as mangas, seguiu em frente com outros jogos de controle. Noutra partida disputada no mesmo estádio com African Stars, equipa namibiana com reconhecimento africano, o progresso venceu por duas bolas a uma. Incansáveis e superadores foram os adjetivos que melhor descreviam o plantel do Sambila durante o estágio. Em fevereiro, com as comemorações da data do início da luta armada de libertação nacional, a Embaixada de Angola na Namíbia, em parceria com o progresso, realizaram a taça denominada 4 de fevereiro, com participação de quatro equipas. Sagrada esperança e progresso do Sandizanga foram as equipas finalistas. Uma final que decorreu no Independence Stadium, com a presença de membros da diplomacia angolana, com realce para o ministro-conselheiro Guido Castelo Branco. Bastante competitivo e clássico, o duelo entre as duas equipas terminou com uma primeira parte sem gols. Já na segunda, Yano foi o primeiro a inaugurar o marcador, com este belíssimo gol de lance de bola parada, dando assim vantagem a equipa treinada por Albano César. Perante esta desvantagem no marcador, a equipa da Luna Norte pressionou e Leilas, já na ponta final, viria a fazer a igualdade. Um a um, foi o resultado que levou às duas equipas a marcação de penalidades. 6-5. Foi o resultado final a favor do Sagrada, consagrando-se assim, vencedor da taça. Estamos felizes por ser uma equipa angolana a ganhar, embora o objetivo era a confraternização entre as equipes angolanas e namibianas e de todos nós, angolanos e namibianos, para, digamos, poder honrar esta data tão importante que o início da luta armada, dia 4 de fevereiro. Determinados, e já com alguns ajustes estáticos, a equipa participou também num torneio quadrangular de amizade entre Angola e Namíbia. Mais uma vez, era o emblemático progresso a chegar à final do torneio. 12 de fevereiro de 2016. São Noioma Steading. O progresso está em campo para medir forças com a Tura Maischip. Duelo forte, com acentuado taco-a-taco. Durante o jogo, o guarda-redes camaronês Patrick Niema chama a nossa atenção com esta excelente exibição. Nas bancadas, o elo mais forte do Sandila, Liano, falha ao jogo devido à lesão contraída frente ao Sagrado. No tempo complementar, e neste lance bastante cristal, o juiz do jogo anulou o golo do camisola 10 do progresso, Luís. A partida termina com a série de marcação de grandes penalidades. O recém-contratado Patrick Niema começa a fazer história, tendo anulado dois penaltis. O progresso foi mais certeiro. Com este feito, sagrou-se campeão do torneio quadrangular da amizade entre Angola e Namib. Fizemos tudo para poder ganhar. Um adversário muito poderoso, muito valioso. Um adversário que nos deu uma grande réplica. Evidentemente que estamos satisfeitos com o desempenho, quer da nossa equipa, também com uma réplica que foi dada pelo próprio adversário. Evidentemente que o que nos satisfaz, ainda mais, é termos conseguido esta vitória que tanto esperávamos. Para testemunhar a vitória, nossa equipa de reportagem acompanhou os amarelos e pretos até ao hotel, num trajeto de autocarro, onde os cânticos não paravam. E a alegria não oculta o rosto do técnico Albano César. 13 de fevereiro de 2013. É dia de folga de toda a comitiva. Tranquilidade era evidente nos seus semblantes. Alguns, para saciar as saudades de Angola e dos seus entes queridos, não tiravam o olhar nos seus telefones. Mas, sobretudo nas redes sociais, o avançado Iano é um deles. E, por falar de Iano, nossa equipa desloca-se com o craque até a clínica Donas Sport. Apesar de nada grave, sua lesão no tornozelo direito preocupou o quadro clínico do plantel. Aqui, o goleador fará continuidade da fisioterapia com a médica especialista em desporto, Donafa Ngunovandi, que nos detalha os avanços clínicos do craque do Sambila. Iano reconhece as melhorias do seu estado e garante que se sente bem e disposto a disputar a temporada futebolística 2016. Eu sinto muita melhoria, graças a Deus. Não sinto tanta dor como antes. e penso que, dentro, em breve, comece já a trabalhar com o grupo. Foi um mês de estágio que terminou a 15 de fevereiro de 2016. O progresso regressa a Angola com o dever cumprido. Estamos frutificados.